Olá, não te esqueças de te inscrever no canal e para não perder os vídeos que mais gostas, ao lado do botão de inscrever-se tens o sininho. Se clicas nele e escolhes enviar todas as notificações, receberás sempre uma mensagem cada vez que sai um vídeo novo. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Cáia, não vais embora, vem cá. Sala, eu estou aqui com o Ian, olá. Vem, galera, eu e o Ian. Ele também. Vamos só, hoje estamos aqui num mapa muito, muito fixe. Parece estar muito fixe mesmo, tem aqui a nossa coisinha com as placas. Tem aqui deste lado o nosso ginásio, muito fixe, ficou muito bonito este ginásio, com uns detalhes aqui em roxo e não sei o quê. Depois tem ali escrito Dark, depois tem aqui tipo a entrada do nosso mapa, uma coisa assim de género, tá? E depois deste lado temos aqui uma corrida juntamente com um sorteio, eu acho. Uma coisa assim. O que chegar primeiro pega dois dima e o último pega só um. Ah, não é para ir agora, filha da mãe. Vem para ir agora. Vem para aqui. Vem para aqui, seu ladrão. Já, 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 já estava a roubar, já. Já ia roubar, já. Vamos ler então aqui as placas. Mas antes de ler as placas, pessoal, muito obrigado por todo o feedback que vocês têm vindo a dar em todos os vídeos, mano. O vídeo de ontem de Looky Pixel, onde já conta com mais de 25 mil likes. Eu estou muito feliz com todo o feedback que vocês estão a dar. Vamos tentar bater uma meta de 20 mil likes neste vídeo também. Bora lá. Vocês estão a apoiar bastante o canal. Continuem a partilhar o canal. Vocês estão a ajudar imenso. Nós tivemos uma queda agora, recentemente, tivemos uma queda assim de views e de ganhar inscritos diários. Nós estávamos a ganhar por volta de 15 mil a 20 mil inscritos diários. E nestes últimos dois, três dias tivemos uma pequena queda, onde já estou, o canal está a fazer por volta de 8 mil inscritos diários. O que é bom. O que é muito bom. Porque graças a vocês continuarem sempre a divulgar e a falar com os vossos amigos que existe este canal e que vocês têm que seguir e etc. Faz com que sempre haja novas pessoas a entrar e sempre que vocês deixam o vosso like e sempre que vocês comentam, enquanto mais comentarem e mais likes deixarem, os vídeos vão parar as tendências. E o que é que servem as tendências? Para que é que servem em alta? Serve para quando? Se um vídeo nosso ficar no top 5 ou no top 10 dos melhores vídeos do dia, dos que mais tiveram likes, dos que mais foram comentados e dos que mais foram vistos em tempo, isso quer dizer que o vídeo é bom, que o vídeo vai ficar lá em cima e muita gente... Por que é que tu estás a dar a bunda? Eu estou dançando só para ficar legal no vídeo quando você fala. Ah, ok. Pronto. Tá bom. Pronto. Tudo assim também. Se continuarmos com isto, isso vai fazer com que os vídeos parem nas tendências e muita gente que não conhece o canal passe a conhecer. Então, sempre, 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 sempre não falhem com isso, pessoal. Ajudem sempre o canal. Compartilhas, com likes, com comentários, com tudo. Tá bom? Muito obrigado a toda a gente que sempre ajuda e obrigado a todas as pessoas que a partir de agora vão passar a ajudar. Tá bom? Vamos lá então ler aqui as plaquinhas do mapa e ver o que é que diz. Olá, Cássio. Sou o Mateus. Moro em Santa Catarina. Gosto muito do seu canal e eu acompanho ele desde 2014. Mentira. Tu acompanhas-me a mim desde 2014. Este canal não acompanhas desde 2014 porque ele só existe desde há uns meses atrás. Foi este ano que foi criado. Mas eu compreendi, eu percebi o que é que tu quiseste dizer e obrigado. O principal lógico... Ah, ele já disse logo aqui. Olha, já estás a ver? Estás a ver? Pus-me a falar antes do tempo. Falei aí por rir-se porque ele explicou ao seguido e afinal eu estava a falar bosta porque eu devia ter ficado calado e ler só as placas. Pronto, é só isso. O principal lógico. Também gosto muito desse novo também. Ah, quase esqueci de uma coisa que não tem como ser esquecida. Ah, não. Já. ... ... ... Cavoo! Agora tem o asso aí. O asso ali, meu. Não viste que eu disse Não, tipo Agora tem o A também Antes era só o ponto, agora tem o A Ah sim, agora adicionam o A também E põem vírgula, e põem não sei o que Meu Deus do céu Bom, hashtag Cercasio5M Faltam por volta de 200 mil inscritos Para chegarmos a 5 milhões No canal principal, só vai E falta muito pouco Falta neste exato momento, até vou dar aqui um pausa Porque eu vou Ver quantos inscritos é que O Cercasio TV tem O Cercasio TV neste momento Está com 338.883 Inscritos Tá Isso quer dizer que Já estamos A ir rumo aos 400 mil Tá, estamos a ir rumo aos 400 mil, então só vai Mano, hashtag CercasioTV300K Já foi Agora hashtag CercasioTV400K Muito obrigado pelo vosso feedback E pelo vosso apoio Manda um Traçalado Mandei, está salvado Pronto, agora sim Eu mandei o Não, tu não mandaste nada nenhum Vai, tirei o GameMod Aí, eu tinha que começar a chover Filha da mãe Tá galdão, tá galdão Já dei, pronto Já está Pronto Estás preparado? Estou Espera Deixa eu ver o que é que diz aqui outra vez O que chegar primeiro Ok, já me lembrei Ok, vai 3, 2, 1, vai 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 Tem que apertar Ah não, apertei Ganhei dois Dima Toma um pra ti Tá ali um no chão Eu apertei Ah, obrigado Tu apertaste o sorteio, meu Era o baú O sorteio é este, meu O que é que tu ganhaste? Ganhei um Hashiram O que é que tu ganhaste? Palkia Um Palkia Ei, a grande batalha, mano Vai ser Palkia contra Hashiram Que louco Ok Ok Poké Give Circásio Palkia Hashiram Ok Pronto Já tenho aqui o Hashiram Mano, luta de Hashiram contra Palkia Nunca, nunca aconteceu Olha aí Nossa Nossa, dois Pokémons brancos, meu Muito fixe, meu Muito fixe O meu tem roxo É, o teu não é completamente branco O teu tem roxo É verdade Mano É muito mais fixe esta cena das corridas De parkour Destas coisas assim Fica muito mais divertido do que um quiz Eu acho que deixa o vídeo mais dinâmico Mais divertido Mais mexido E acho que É engraçado Eu acho que é bem mais engraçado Muito obrigado por estarem a fazer agora Este tipo de coisas Em vez de fazerem Quizzes E não sei o que Tá Ok Vamos lá então Agora 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 é abrir as Lucky Blocks Exato Vamos abrir as Lucky Blocks Vá Vá para o teu lado Não abras aí ao lado do ginásio Porque senão vais destruí-lo De certeza Ok Tu pegaste o teu diamante Não pegaste? Peguei, peguei, peguei Ok Pronto Deixa-me então fazer aqui já Três Lucky Blocks de 100% Eu tenho para ter três de 100% De certeza que vou ganhar Mano O que? Outro Palkia? Não sei Eu vi um Palkia ali Mano A sério que ganhaste outro Palkia? Filha da mãe Mano Que filha da mãe Mano Olha Também ganhei um lendário Mas já bem podre Acho que é o Messprit Se não me engano Deixa-me ver agora aqui Abrir este aqui E Boa! Não veio bosta nenhuma Yeah Não ganhei nada Tem um Mega Rayquaza aqui do meu lado Agora assim bem à toa Que não dá para capturar Óbvio Chora Ah Choro, choro Tu vais ver Tu vais ver quem é que vai chorar no final Depois vejo Aham Não, essa aqui eu não perco Aquelas lá eram só aquecimento É? Tá bem então Vamos ver se Meu Deus Hoje este é um dos Pokémons que eu mais gostava Mano Muito fixe Meu Muito fixe Muito fixe Qual que é? Ele chama-se Hashirama Acho que é Hashirama, né? Se não me engano Acho que é Hashirama É Naruto agora É, não sei se é Hashirama É uma coisa assim parecida Se não for Hashirama É uma coisa assim parecida Digam aí nos comentários Pessoal Como é que ele se chama Mano Que Pokémons bosta Tá só a sair cocô Ah pronto Um Pokémon decente Vem cá Flygan Pronto Já está Minimamente um Pokémon decente Só Pokémons de level 30 E de 15 E de 20 Eu também Que cocô Mano Sai alguma coisa Nossa não vem nada Mano não tá a vir Absolutamente nada Só porque eu falei Não tá a vir Absolutamente nada Mano Absolutamente nada Mano É choro Como é que é possível Acabaram As minhas jorqueblocks E não Sério? E não vem nada? Não vem nada Não consegui capturar Não consegui capturar Não consegui capturar Nada bom Tô lixado Eu tô bem Ah mano Pelo amor de Deus Eu vou ter que capturar Estes cocós Que me saíram Aqui pelo meio Deixa eu ver Este é level 33 A Carnivine Acho que é Carnivine Que se chama Não me lembro Deixa eu ver Se tem alguma coisa Por aqui perto Opa Aquilo é um Zapdos Que é isso Que é isso Ah não É um Fearow Parecia um Zapdos No meio do mapa Eu ando por aqui Pelo meio do mapa A ver se encontro Alguma coisa Que seja útil Porque tá Tá complicada A situação A situação Tá muito Tá muito Crítica Aqui Tá tão crítica Que não tem Nenhum Pokémon De Sintman É quase Pra teres a noção Eu quase que tenho Que ir com o meu Pokémon inicial Mano Para de me tirar Pokébola Se eu chover Obrigado Filho da mãe Deixa eu ver Se tem aqui Alguma coisa Um bocadinho Tinha aqui Dois Cangas Agora não tem nada Pois Como agora eu preciso Não tem Tá bom Tá bom então Eu não vou precisar De nada disso Eu vou vencer Na mesma Vais ver Eu vou vencer Na mesma Onde tá o Tá aqui Tá comigo Ah tá Ah bugou Pronto ok Tá aqui o PC Já puja aqui o PC Deixa eu ver O que é que eu tenho Por aqui Deixa eu mexer no time Que vai ganhar Por aqui Por este aqui Deixa eu ver Se este tem alguns Ataques que prestam Mais ou menos Deixa eu ver O Hashiram Se tá bom Tá ganhando Da bosta O meu Hashiram Pronto Este tá ganhando Meu Deus do céu Lendário Que vai ser ataques Boa Parabéns pra mim Eu não vou nem dizer Mais nada Sério Eu não vou nem dizer Mais nada Pelo amor de Deus Isto 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 Não tem Não tem Não Mano Eu vou Eu vou mesmo assim Queça lixo Eu não tenho Pokémons Centos Hoje eu tô Gando a cocô Vais ganhar mesmo Já sei que vais ganhar Ué Já estás chorando Não Não tô chorando Tô só a dizer Que vais ganhar De certeza Pokémons bem podres Que eu tô Ah mano Mega tirani Estar ali A spawnar Assim bem à toa Pensava que podia capturá-la Filha da mãe Vai Poké Hill Só vai Anda Solta o teu pokémon Mais fraco? O que tu quiseres Tu é que sabes Então vai Só pra Se sentir confortável Mano Esse é o mais fraco? É Filha da mãe Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Opa Olha Olha essa bosta Mano Olha essa bosta Olha esse cocô Mano Olha esse cocô De carnivine Mano Vai-te embora Carnivine Já Foi um Nossa senhora Mano O que é que eu uso? Não sei Vou usar logo o lendário Olha Ele já soltou Então se não tenho mais nada Vai Próximo Nossa Vem logo de palque Assim bem à toa Só porque sim Só porque sim Ah Estou lixado Estou lixado Não tenho ataques Para tirar a vida Estou lixado Estou lixadíssimo Mano E tu ainda tens dois palques Já fui Talvez Olha para isso Mano Eu não tiro vida Com nenhum ataque Já foi o Hashiram Já está O palque Arrebentou o Hashiram Olha Olha uma pokémon bom Olha aí Bem bom né Um pokémon Lombra O que é esse pokémon? É um lombra Não conheço o lombra É bem bom Olha aí Tchau Olha aqui outro Bem bom Só pokémon bom Só pokémon gostoso Só tem pokémon De grama? Só pokémon bom Mano Desiste da minha vida Olha para isso Olha para isso Paralizou 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 Mas isso não quer dizer nada Morrina mesmo Este é o meu outro lendário Que não tem ataques Paralizou 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 Mas isso não quer dizer nada Este é o meu outro lendário Que tinha aparecido Não Tinha outro palco Ah Quer dizer Tu tens três lendários Dois palcos E um Sim Eu tinha esse também De level 70 Aqui O que é isso Não sei Como é que se chama Deixa ver É Abomasno Um negocinho Deixa ver Abomasno Eia Mano 72 Eu nem sei 82 72 Eu não sei se esse é lendário ou não Eu acho que não é lendário Mas simplesmente veio com um grande ataque Grande nível Filha da mãe Bom pessoal Hoje eu levei porrada agressiva GG Eu espero que vocês tenham gostado desta partida Se vocês gostaram não se esqueçam Mano hoje correu tudo mal Impressionante Hoje correu tudo mal Perdi o Luke e Pixelmon Dark Explodiram completamente a minha casa no Minecraft ADR Não existe mais casa no Minecraft ADR Não tenho itens no Minecraft ADR Estou completamente uma aposta Tudo correu mal hoje Isto é impressionante Só Vamos tentar bater uma meta de 20 mil likes Espero que vocês tenham divertido com este vídeo O Pau que destruiu completamente o Hashram Se vocês gostaram não se esqueçam de deixar o vosso like Favorita se gostaram muito Comenta o que vocês acharam Partilhem o vídeo por todas as vossas redes sociais Twitter Instagram Facebook Em todo o lado Até pelo Whatsapp Mano Espalhem o vídeo Espalhem o canal Mano Vamos tentar Mano Vamos tentar tudo Vamos tentar de tudo Para este canal Bombar Mano Para este canal estourar Muito rápido Só vai Mais uma vez então Para que vocês tenham gostado E até a próxima Fiquem bem